Isso! Vamos! Fizou na bola e vira rápido. Isso! Isso! Vamos! Isso, Pogui! Vai sim, vamos lá, Rodrigo, vamos lá mais rápido. Aqui, vai, acelera. Bora, rápido. Bora, João! Vai, leva a bola o teu colega. Vai, acelera, acelera. Oh, Ravo, isso é o quê, pá? Que brincadeira é essa, pá? Vamos lá, pá? E depois queres jogar, vamos lá, pá? Estás a brincar? Vamos, vai. Vai, pisa a bola. Não é dar a volta ao que volte. É pisar a bola e voltar para trás, pá. Vocês têm que ver o treinador o que é que faz. Pogui, faz menos espaço. Piso! Estás a ver o teu colega? Traquina, estás a ser trapalhão, Traquina. Isso! Boa! Vem, sai, és tu, vai, bora rápido. Bora! Vai, Joel, mais rápido, Joel. Tá lento, Joel. Vamos lá, pisa a bola, arranca, acelera. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos.